Não guarde no teu peito uma dor Nem lamente com a boca o sofrimento No teu peito Ponha sempre mais amor Que a dor passará em seu momento Não perturbe tua alma pura e santa Com prazeres momentâneos do teu ego Só o tolo nessa vida se engana E cai pela estrada como cego Não ponha no teu rosto uma carranca Não mascare a janela de tua alma Põe em Deus a tua grande esperança Que a vida muito em breve se acaba Não ponhas o profano no teu templo Não macule tua luz em outro azeite Nem te surges com a lama desse tempo Não te percas por um pouco de deleite Não te percas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.